Fala pessoal, tudo bom? Eu vim falar aqui um pouco sobre a Mentoria Black Belt, mas eu quero deixar um alerta muito importante para você que quer comprar a Mentoria do Daniel Katz. Eu vou deixar esse alerta muito importante porque a Mentoria já é um valor alto de investimento e tem muito site aí no Google que está fazendo um plágio do site da Mentoria. Eu vou deixar para vocês aqui, quando eu clico ali em comprar, você vai aqui direto para a gerenciadora de pagamento que é a Hotmart. O próprio Daniel já falou nos stories dele que você compra direto da Hotmart. Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição para vocês o site, para vocês comprarem. Como tem muitos sites falsificando a marca para gerar um golpe, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o site da Hotmart para vocês não estarem caindo nesse golpe. Eu estou fazendo a Mentoria, estou gostando bastante. Recomendo que vocês comecem também. Eu vou deixar aqui como eu falei no primeiro link da descrição do site oficial. E vale muito a pena para você que quer começar no mercado e você que já tem uma experiência. O Daniel é um cara inovador, que ajuda a mudar a vida de muita gente. E é isso pessoal, me trazer esse alerta importante aqui para vocês que estão aí se inscrevendo, que estão aí participando, querendo participar da Black Belt e a Mentoria. E é isso pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau.